Oi gente, tudo bem? Hoje eu vou explicar uma variante para o jogo Red 7. Red 7, para quem não conhece as regras, é um jogo de cartas muito bom para dois a quatro jogadores. Eu vou colocar o link aqui em cima das regras originais de Red 7 e o Red 7 está sendo publicado hoje no Brasil pela Paper Games. O que eu vou falar hoje? O Red 7 é um jogo para dois a quatro jogadores. Eu vou explicar uma variante com a qual você consegue jogar em cinco ou seis jogadores. É uma variante que não está no manual, porém eu achei ela e essa variante foi meio que aprovada pelo Chris Hieslik, que é um dos autores do Red 7. Por isso que eu vou explicar ela. Basicamente, a estrutura do jogo é a mesma, porém, para jogar essa variante você tem que jogar com o modo avançado, ou seja, aquele modo que vai contar ponto. A distribuição vai ser a mesma. Cada jogador ganha sete cartas, uma carta vai aberta na frente de cada jogador, quando chega a vez dele, ele tem que baixar uma carta ou na paleta dele, uma carta ou na tela, ou uma carta na paleta dele e outra na tela. E a variante pode ser usada com os ícones também. Ok? Então o que muda? O que muda é que normalmente no jogo do Red 7, após você fazer a tua jogada, antes de passar a vez para o próximo jogador, você tem que estar ganhando. Nessa variante, em cinco ou seis jogadores, você não precisa estar ganhando antes de passar a vez, mas você tem que estar ou em primeiro ou em segundo lugar. Então vamos dar um exemplo aqui, jogando com a carta mais alta, um exemplo bem fácil, vamos abrir aqui, digamos que a gente estivesse jogando em seis jogadores, vamos abrir aqui seis cartas, ok? Então, jogando com a carta mais alta, sempre era uma carta só a mais alta de todas, então nesse exemplo aqui, a carta mais alta da mesa seria, por exemplo, o sete, ok? Como não tem nenhum outro set para desempatar com ele, essa é a carta mais alta, então esse jogador estaria ganhando. O segundo colocado que também estaria ganhando é a segunda carta mais alta, a segunda carta mais alta é um seis, só que tem três seis aqui. Aí a gente pega aquele guia de cores, né? E a gente vai olhar qual é a cor mais alta, conforme as regras originais. Então o vermelho é a cor mais alta, e esse seis vermelho estaria em segundo lugar. O que acontece é que nessa partida, este e este jogador estão ganhando. E aí o jogo procede da mesma forma. Se você não conseguir ser o primeiro, ou seja, o ganhador da rodada, ou o segundo colocado, você está eliminado. E assim que sobrarem apenas dois jogadores, ambos ganham. Ou seja, ambos vão pegar as cartas que fizeram pontos para eles, ou seja, que fizeram fazer a vitória, e contar ponto. Aquela história do Red Seven avançado que eu expliquei nas regras originais. Os pontos vão ser os pontos da carta, e aí a gente vai acumulando pontos até que algum jogador consiga chegar à pontuação mínima. Pontuação mínima em cinco, seis jogadores segue a mesma regra. Em dois jogadores só eram 40 pontos, em três jogadores eram 35, em quatro jogadores eram 30 pontos. Em cinco jogadores são 25 pontos, e em seis jogadores são 20 pontos. O primeiro jogador que conseguir chegar nessa pontuação, ganha efetivamente o jogo. Bom, essa foi a variante do Red Seven para cinco ou seis jogadores. Espero que vocês tenham gostado. Se gostaram, não deixem aí de curtir o vídeo, ok? Um grande abraço e até a próxima! Galera, obrigado por ter assistido o vídeo. Se vocês gostaram dele, não deixem de curtir ele, e se inscrevam aqui na página para não perder nenhum dos vídeos que a gente está postando regularmente explicando regras e variantes. Também deem uma olhada lá na nossa página no Facebook. Um abraço e até a próxima!